Vim de mim, todos vós, que andais cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Vim de mim, todos vós, que andais cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vim de mim, todos vós, que andais cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. E achareis o descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vim de mim, todos vós, que andais cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Vim de mim, todos vós, que andais cansados, Enfadado também de viver. Se alegria não tens na tua alma, confessa que sempre Jesus tem poder. Ele chama e socorre o aflito, que esperanças no mundo não tem. Ele quer te salvar, meu amigo, Te livrar do perigo, porque tu não crês. Grande amor, Deus por ti revelou Em Jesus que tuas culpas pagou. Quantas vezes foi ele humilhado, Não sendo culpado, pois nunca pecou. Se no mundo o cristão vai chorando, Tropeçando com o peso da cruz, Se com fé persistir caminhando, Terá pela frente um caminho de luz. Eis a grande esperança do crente, E de quantos confiam em Deus. Jesus Cristo é o amigo excelente, Que salva, perdoa, conduz para os céus. Grande amor, Deus por ti revelou, Em Jesus que tuas culpas pagou. Quantas vezes foi ele humilhado, Não sendo culpado, pois nunca pecou. Grande amor, Deus por ti revelou, Em Jesus que tuas culpas pagou. Quantas vezes foi ele humilhado, Não sendo culpado, pois nunca pecou. Em teus braços, eu me escondo, Onde sempre quero estar, Ao teu lado protegido, Eu desejo caminhar, Inimidos me perseguem, Eu prossigo a Salvador, E aflito te suplico, Ao seguir a mim, Senhor. Em teus braços, eu me escondo, Onde posso repulsar, A minha alma tão cansada, E um abrigo posso achar, Já eu creio que me atende, Eu confio a Salvador, Nos teus braços abrigado, Bem seguro estou, Senhor. Amém. 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 Enfrentar o mundo de uma forma diferente Nos dá forças para rejeitar tudo que Ele oferece O Jesus despreza então este mundo que é tão mau Pois o seu prazer é vão, nele tudo é banal Mas no amor do Rei eterno não se vê alteração Mas no amor do Rei eterno não se vê alteração Não, 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 não Não, 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 não Oh, Jesus despreza o mundo Tenho fé na sua cruz E afinal, eternamente Reloei em Santa Luz Mas enquanto aqui eu me encontrar Junto a Ele sempre viverei Nada me fará abandoná-lo Pra sempre o amarei Pois Ele é meu amparo É quem sempre me conduz Tenho paz, sim, ao seu lado Viverei só pra Jesus Pois Ele é meu amparo É quem sempre me conduz Tenho paz, sim, ao seu lado Viverei só pra Jesus Viverei só pra Jesus Viverei só pra Jesus Me verei só pra Jesus Me verei só pra Jesus Ó quão cego andei e perdido vaguei Muito longe do meu Salvador Mas dos céus Ele desceu e Seu sangue verteu Pra salvar um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meus pecados castigados sem Jesus Foi ali pela fé Que meus olhos abri E agora me alegro em sua luz Eu ouvi falar Desta graça sem par Que dos céus trouxe o Senhor Jesus Mas eu surdo me fiz Converter-me não quis Ao Senhor que por mim morreu na cruz Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meus pecados castigados sem Jesus Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz Sobre mim Sobre mim a espada da lei Apressado, foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Onde um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus Foi na cruz, foi na cruz Foi na cruz, foi na cruz A 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 cruz Excelente Um caminho De amor Um caminho De amor Ainda que eu fale A língua Dos homens E dos anjos Se não tiver amor Se não tiver amor Ainda que eu traga Comigo A mensagem De Deus Se eu não tiver amor Se não tiver amor Ter a fé Que transporta Os montes Conhecer A ciência E os mistérios Se em mim Se em mim Não existe O amor Nada disso Me completaria Que levaria Se não fosse Se não fosse O amor Se não fosse O amor O amor Ter a fé Isso me Isso me completaria Isso me completaria Sobre modo Excelente Um caminho De amor Um caminho De amor De amor De amor De amor De amor De amor Então Então me invocares Então me invocares Irei E orareis E orareis A mim Que eu vos Eu vos ouvirei Eu vos ouvirei Eu vos ouvirei Sim E buscar-me eis Que me achareis Quando fizerdes De todo o coração Então vos ouvirei Então vos ouvirei Ouvirei Sim E buscar-me eis E me achareis Quando fizerdes De todo o coração Então vos ouvirei Ouvirei Sim Então vos ouvirei 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 Sim Bem-aventurado Bem-aventurado É o que confia No Senhor Como fez Abraão Ele creu Ainda que não via E assim A fé não foi em vão É feliz É feliz quem segue Fielmente Os caminhos Santos Do Senhor Na tribulação É paciente Confiando No seu Salvador Quem quiser de Deus Ter a coroa Passará por mais tribulação As alturas santas Ninguém voa Sem as asas Da humilhação O Senhor O Senhor tem dado Os seus queridos Parte do seu glorioso ser Quem no coração For mais ferido Mais daquela glória De ter Quando aqui as flores já fenecem As dos céus começam a brilhar Quando as esperanças desvanecem O aflito O crente vai orar Os mais belos Hinos e poesias Foram escritos Em tribulação E do céu As lindas Melodias Se ouviam Na escuridão Sim, confia Tu inteiramente Na imensa graça Do Senhor Seja de ti Longe o desalento E confia No seu santo amor Aleluia Seja a divisa Do herói Todo vencedor E do céu Mais forte Vem a brisa Que te leva Ao seio Do Senhor Sonhei que amanhã Do juízo Rompeu ao tocar O clarim Sonhei que as nações Junto ao trono Reunidas Estavam Enfim Um anjo Glorioso Descendo Se pôs Sob a terra E o mar A mão Para o céu Apontando Jorou Jorou Não a ferro Mais tardar Milhões E perdidos Choravam Enclamou Tristezas E rias As rochas Clamavam E aos montes Mas já Era tarde Mas já era tarde Demais O rico Surgiu Mas seu ouro Em pó A ferrugem Desfez A conta Com Deus Contraída É grande Demais Desta vez Estavam Estavam ali Poderosos Não tinham Com tudo Poder O livro Os anjos Acharam Nenhuma Grandeza Com Deus Milhões De perdidos Choravam Enclamou Tristezas E rias As rochas Clamavam E aos montes Mas já Era tarde Demais Vi muitas Viúvas Se órfãos Ébrios E homens Do mal Também Em quem Enriquecera Vendendo Bebida Fatal Daqueles Que a Deus Procuraram O anjo Seu pranto Enxugou Aos tolos Perversos Impuros A estes Porém Condenou Milhões Milhões De perdidos Choravam Em clamor Tristezas E rias As rochas Clamavam E aos montes Mas já Era tarde Demais As rochas Clamavam E aos montes Mas já Era tarde Demais Em nome do Senhor Jesus Eu quero Eu quero Me entregar Pra sempre Ao meu Deus Eu sei Que as tentações Virão Mas Cristo Já venceu Morrendo em meu lugar Então Por todo Meu caminho Não vou Estar Sozinho Com Ele Eu andarei Entrego A Ele O meu Futuro Pois sei Que estou Seguro Nas promessas Do meu Rei Em nome do Senhor Jesus Eu hei de desfrutar Da paz que procurei Eu sei Tribulações Virão Mas Cristo Prometeu Que um dia Voltará Então Por todo Meu Caminho Não vou Estar Sozinho Com Ele Eu andarei Entrego A Ele O meu Futuro Pois sei Que estou Seguro Nas promessas Do meu Rei Eu